Salve, salve, nação! Nação, vamos embora com mais um vídeo sobre o nosso Flamengo, né? O Flamengo já em reta final de preparação para a sempre final do Mundial de Clubs contra o Al-Rilau. Uma notícia boa que eu estava vendo aqui nas redes sociais, né? É sobre que a torcida do Idade Casablanca deve apoiar o Flamengo nesse Mundial de Clubs. É isso mesmo. Eu estou vendo aqui alguns vídeos nas redes sociais. A torcida do Idade Casablanca deve apoiar o Flamengo nesse Mundial de Clubs, né? E outro ponto também, né? Ou a Rasqueta nesse Mundial de Clubs deve completar 200 jogos com a camisa do Flamengo. Uma marca muito importante para o jogador, né? Então, vamos embora para esse vídeo aqui. Faleimos já em reta final de preparação para a gente reger notícias sobre o Flamengo e um pouco também sobre o Al-Rilau aí, né? É isso aí. Tamo junto. É nóis. Deixe seu like e sua inscrição para ajudar o canal e te falar uma coisa. Gabigol está com uma fome nesse Mundial, meu filho. Dois gols dele na sempre final. É isso aí. Tamo junto. Vamos embora para o vídeo. Créditos ao canal da ESPN Brasil, Grupo Disney. Link na descrição como crédito. E vamos embora para o vídeo. Vamos juntos. Também está lá para acompanhar o Mundial de Clubs. O Flamengo já conhece o seu adversário. Na terça-feira vai a campo contra o Al-Rilau. Aliás, é o reencontro, né? No Mundial de Clubs do ano retrasado. Também jogou contra o time árabe. Vamos lá. Partiu o Marrocos para a gente falar do Mengão. Vai lá, Linares. Aqui no estádio do Fus Rabat, no Marrocos, o Flamengo treinou na manhã deste domingo. Agora, já sabendo qual será o adversário na semifinal do Mundial de Clubs. O Al-Rilau da Arábia Saudita, que no sábado derrotou o Idade Casablanca nos pênaltis. Esse também foi o duelo da semifinal do Mundial de Clubs de 2019, quando o Flamengo derrotou o Al-Rilau por 3 a 1. Na parte aberta à imprensa, o elenco se dividiu em três rodas de bobinho. Rodrigo Caio, que havia feito trabalho individual no sábado, treinou com o grupo. O zagueiro está na lista de inscritos, que não teve surpresas, mas que só podia relacionar 23 dos 31 jogadores que viajaram. O técnico Vitor Pereira, que acompanhou de perto a classificação do Al-Rilau, ainda vai comandar mais um trabalho em Rabat na manhã de segunda-feira. À tarde, o elenco irá de avião para a cidade de Tanger, que fica a cerca de 250 quilômetros, e onde vai disputar na terça uma vaga na final. Há dois jogos de completar 200 com a camisa do Flamengo, a Rascaeta deve atingir a marca aqui no Marrocos. Eu acredito que Deus faz tudo certo no tempo certo também. As coisas que foram difíceis para mim serviram de aprendizado, e agora estou podendo desfrutar desse momento bom aqui no Flamengo. Podendo participar de Copa do Mundo, agora do Mundial de Clubes também, sendo campeão da Libertadores e outros títulos também. Então, sou muito grato por poder vivenciar isso num clube que eu sempre gostei desde criança. Sempre fui torcedor, e agora poder vivenciar isso dentro de campo para mim é gratidão muito grande. Então, espero poder continuar conquistando títulos e fazendo parte dessa história do Flamengo. Vamos com informações do adversário do Flamengo, o time do Cuejá, do Michael. Vamos ver como chega o Al-Hilal para essa partida. Claro que o jogo entre o Flamengo e o Flamengo não é fácil. No primeiro lugar, o Flamengo é o favorito de ganhar, mas nada é garantido. E aí a gente vê a lista de inscritos do Flamengo para o Mundial. Sem grandes surpresas, os craques estão todos aí. Está o Vidal, está o Rodrigo Caio, que vem ganhando mais forma física. O técnico Vitor Pereira cortou jovens jogadores. Além do Bruno Henrique e do Vitor Hugo, que vem com problemas médicos, ficaram fora o Cleiton, o Igor Jesus, Mateusão, Peterson, Werton e Wesley. É, ou como ele avalia esses jogadores que disputam as vagas aí nas laterais. A gente tem uma tela sobre isso. Olha aí, Mário Marra, quem vai ser titular no Mundial? Então, o Mateuzinho, o Varela, também o Ayrton Lucas e o Felipe Luiz. Então, são os números deles, mas em 2023, tá? Pela minutagem, Marra, a gente vê que, olha, é mais Felipe Luiz e Varela, certo? Seriam esses aí. Um de cada lado, né? É, um de cada lado para os laterais. Você acha que vai ser por aí, Marra? É que não só eles são mais defensivos e os outros são mais ofensivos, como o Felipe oferece algo que os outros todos não oferecem. É, o Ayrton Lucas é um jogador de mais extrema, que procura o lado do campo, né? Que joga numa linha, quase que na linha lateral e tal. O Felipe Luiz, ele oferece um tipo de armação por dentro, diferente. E um balanço defensivo diferente. Ele não vai ser um cara que vai estar lá na linha de fundo. Ele pode até de vez em quando. Mas isso vai acontecer uma vez, duas vezes no jogo. Ele é um jogador que vai fechar melhor uma linha de marcação. A bola está com a rascaeta, a bola está com alguém do ataque. Ele se posiciona para fechar bem, para dar um equilíbrio defensivo. Eu acho que se ele tiver condição, ele vai se titular. Apesar de concordar com o Cícero, que o Ayrton Lucas está voando fisicamente. Me parece que esse é um jogador que aproveitou muito esse período de descanso, tudo, porque ele está bem fisicamente. E ano passado, sim, porque ele entrava, ele já entrava muito bem, né, Marra? É uma característica dele desde a época do Fluminense, né? E ele é um jogador que se manda bem. Mas eu acho que até porque o Flamengo tem dificuldades no sem a bola, o Filipe dá uma tranquilidade para ele. E o Vitor reclama do lado esquerdo, justamente. Ou reclamou do lado esquerdo. O Filipe Luiz dá uma tranquilidade. Não conseguia voltar tanto, o Gerson acabou cobrindo muito o lado esquerdo, então ele perde um jogador mais para frente e perde a qualidade do Gerson também nessa saída. Pensando em Mundial, beleza. O Ayrton Lucas voando, tem o Varela com uma característica, o Matheusinho pedindo passagem, o Filipe Luiz numa situação física ali que requer uma atenção. Para os possíveis adversários, para o Casablanca e para o Aulal, o que é melhor para o jogo para o Flamengo? Eu acho que o técnico vai ter que fazer uma avaliação, porque é muito difícil da gente garantir o que é melhor esse ou aquele. Porque eu não enxergo o titular nas laterais do Flamengo. Acho que vão ser situações que vão ser trocadas o tempo inteiro. Não vai ter ninguém jogando todas as partidas. Uma joga a outra. Ontem ele trocou os dois porque é justamente essa combinação. Um vai mais, o outro fica mais. Então, a combinação é o Matheusinho com o Filipe Luiz, Varela com o Ayrton Lucas. Mas, por exemplo, para um jogo inicial, talvez ele possa pensar, em determinado momento, botar Matheusinho e Ayrton Lucas. Ah, está precisando dar mais ofensividade pelo lado do campo. Porque os jogadores de ataque do Flamengo tendem a convergir para o meio. Então, os laterais são os que dão a amplitude, que passam pelo lado do campo. Ele pode ser que, em algum momento, ele pense assim. Pode ser que contra o Real Madrid, o Flamengo passando, ele, opa, vou jogar com o Varela e Felipe Luiz. Eu vou segurar os laterais porque os jogadores de frente vão ter mais liberdade para atuar na hora que o Flamengo estiver atacando. Então, eu não vejo assim. Cada time é uma estratégia. Como vai jogar, se for o Aulilau, diferente? Aquele time, naquele jogo, não vai ter um lateral, vai faltar um jogador tal. Por exemplo, o Aulilau vai jogar com o Michael. Opa! A gente sabe que tem um jogador de velocidade pelo lado do campo, eu vou ter que segurar aqui o Felipe Luiz. Ah, não, não vai jogar com o meia que compõe ali pelo lado. Opa! De repente, dá para soltar o... Então, é leitura de cada jogo de acordo com o momento do adversário, do que o adversário mostrou no jogo anterior, das peças que ele vai ter disponíveis para aquele jogo. Até porque, por exemplo, o lateral esquerdo do Aulilau está machucado. Machucou na cópia e não voltou ainda. Então, é isso aí na ação. Já apareceu ali sobre os jogadores relacionados para inscritos no Mundial do Clube. Sem surpresa, sobre o Flamengo. Agora o Flamengo já em reta final de preparação. Então, não tem muito mais o que fazer. A vitreira deve utilizar o esquema tradicional que ele usa, né? Sem fazer muitas alterações. Outro ponto ali também, é sobre um ponto que eu estava querendo tocar. Ah, o Flamengo vai realizar o último treinamento antes de viajar, né? Nessa segunda-feira. E outro ponto que eu quero tocar é sobre a dúvida que possivelmente o Vitor Pereira vai ter nas laterais, né? Já descobriu o seu adversário, que é o Aulilau. E aquilo. Quem o Vitor Pereira deve colocar nas laterais, né? Varela ou Mateuzinho? Eu? Na minha visão. É um chute só. É um chute meu. Como foi o Aulilau, ali como tem aquele cara que fez jogo na Argentina, fez jogo no Flamengo no Mundial de 2019, né? Volta a se reencontrar, Flamengo e o Aulilau. Na minha visão, ele deve colocar o Ayrton Lucas e o Varela pra jogar. Essa vai ser minha dupla, supondo aqui, estudando chute, achando que o Vitor Pereira deve fazer nesse Flamengo aí. Varela e Ayrton Lucas, né? Pelo Al Saenz, ele é o que se pronuncia assim. Aquele cara que fez jogo na Argentina, na Copa do Mundo. E também no Flamengo de 2019, que é um excelente jogador. Rápido, arisco e muito de bradou também, né? Então, deve colocar o Varela ali para... Para segurar ali a onda ali. Não avançar tanto. Do outro lado, eu vou colocar o Ayrton Lucas para ter um pouco de amplitude, né? Para fazer um corredor do Ayrton Lucas ali. Daquele cruzamento por Pedrovis que cabecear e marcar um golaço. Então, a minha dupla, Varela e Ayrton Lucas, nesse jogo de terça-feira, minha opinião, né? Mas é isso aí, nação. Tamo junto, é nóis. Já vai deixando seu palpite nos comentários. Claro, o Flamengo, nessa segunda-feira, realiza seu último treino. Antes de embarcar para a Tange, né? Como falei no começo do vídeo. E... As últimas horas, né? Antes de começar o jogo. Ansiedade, batendo. Não só nos jogadores, como nos torcedores também. E aí, o negócio só fica maluco. Deve ficar doido o bagulho. Tamo junto, é nóis. E... Até os próximos vídeos. Valeu!